Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. A gente tem feito aí uns vídeos, eu fiz diário e agora foi parando um pouquinho. Nós não estamos naquela quarentena e aí nós estamos passando por essa grande epidemia. Eu sou aqui do interior de São Paulo e esses dias, gente, eu estive muito chateada, é por isso que eu acabei não gravando, tá? Teve muitas mortes aí de pessoas conhecidas, né? Então entra aquela polêmica, ai, não é coronavírus, não é... Aí eu falo pra vocês, eu tenho aí 59 anos, eu nunca enterrei tantos conhecidos seguidos. Então tá tendo muito, muita mentira, né? Muita... É mentira, gente. É ineficiência, né? Não tem teste suficiente pra testar todas essas pessoas e depois que elas entraram em óbito, só resta enterrar, né? Então eu tive meio de baixo astral mesmo, vou falar pra vocês, a gente tem isso, mas agora a gente tem que... Vamos lá, vamos que a vida segue. Hoje eu vou fazer uns exercícios, mas como eu tô aqui no sítio, eu não tô sem alguns materiais, por exemplo, pezinho essas coisas não tem. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês podem usar uma garrafa pet que vocês podem encher de areia, tá? Pode até de repente pôr duas. Enche de areia, ou mesmo de água, o arroz, né? Uma garrafinha, se for daquelas menores, ou se você tiver algum objeto de decoração aí na sua casa, você pode usar pra fazer exercício. Ó, eu vou usar esse ferro antigo, é aquele... Então, esse ferro antigo, ou vocês podem usar uma estátua que vocês tenham aí, um vaso, só cuidado pra não se machucar. Então, pra gente tá podendo fazer um exercíciozinho mais com peso, tá criando um pouquinho de massa muscular. É... Então eu vou fazer, nós vamos trabalhar agora, trabalhar essa parte aqui do braço, tá? Nós vamos trabalhar, ó, nós vamos ficar de lado. Você pode, ó, vou um pouquinho pra... Vai só pra você ver, ó, dobrar um pouquinho do joelho pra dar uma estabilidade. Vai colocar o peso aqui do lado. Eu aqui, ó, vou apoiar aqui, ó, ó, tá? Vocês podem apoiar. E, ó, você vai dobrar o cotovelo pra trás, puxando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca o braço, tá? Vamos fazer com o outro, ó. Um, dois, eu tô ficando desse lado aqui só pra você ver a parede, mas pode fazer sem apoio, ó. Três, ó, quatro, cinco, seis, sete. Meio inclinado, você viu o meu corpo pra frente? Seis, sete, oito, nove, dez. Aí, solta um pouquinho o braço, pra descansar o braço. Ó, eu vou trazer aqui na frente do corpo, ó, vou segurar com as duas mãos e vou fazer, ó, um, dois, três, vou ficar de lado pra você ver, ó, quatro, cinco, seis, sete. Dá uma firmada no abdômen. Oito, nove, dez. Aí. Agora eu vou trabalhar de novo o tríceps. Então eu vou, ó, segurar com as duas mãos, levo atrás da cabeça, ó, firma o abdômen. Um, dois, três. Vou mais pra trás, que eu acho que, peraí, ó, desculpa. Três, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, lateral do braço, tá? Ó, dobrou aqui, ó, um, dois. Veja se você suporta o peso. Se tiver muito difícil, pega outra coisa mais leve. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vou colocar aqui a volta, solta um pouquinho os braços, chacoalha, chacoalha, vamos girar o punho, ó, um, pra fora, dois, ó, vou trazer perto, três pra vocês verem, quatro, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra dentro, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pessoalzinho que tem artrite e artrose no dedo, ótimo isso, abrindo e fechando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abre pra lateral, abrindo e fechando ainda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trabalhar a cervical. Vou abaixar aqui pra vocês verem melhor. Nós vamos aqui, ó, um, vou me apoiar na mesa aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse exercício da cervical é ótimo pra nós aí, ficamos muito tempo no computador, muito tempo no celular, com a cabeça baixa, quem faz trabalhos manuais, tricô e crochê, eu ontem eu tava com dor aqui na cervical, fiquei muito tempo fazendo tricô e crochê, que eu gosto, ó. lateral, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, agora vamos olhando pra trás, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, de pé, nós vamos andar assim pro lado, ó, um, dois, do outro lado, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, soltou as pernas, né, uma agachadinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, prontas para o dia de hoje. Namastê, fica com Deus, vamos tentar nos alegrar, se você, como eu, tá passando pelos mesmos problemas. Um beijão e até o próximo vídeo.